Música No meu quiloporto, há duas fotografias. Música De mirola não me falo, e é com elas que eu me falo, tristezas e alegias. Música Há dias de leitarem, e tivemos noção que ouvir. Música As duas para mim falar, dizendo que vai descansar, que nós vamos pedir. Música As duas para mim falar, dizendo que vai descansar, que nós vamos pedir. Música 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 Música